Olá, amiguinha e amiguinha da internet, tudo bem com você? Hoje a gente vai fazer uma questão de física sobre lançamento oblíquo. Na verdade eu vou deschavar aí, quebrar em vários pedacinhos pequenos pra você se divertir. Um exercício de lançamento oblíquo, o cara pega e dá um chute numa bola de futebol, ela faz aqui essa trajetória, ele pega ali, joga uma bola de basquete pra fazer uma cesta, ele vai ali dar um saque de vôlei, isso aqui é o lançamento de um míssil, de um canhão assim, é um lançamento oblíquo, isso aqui o cara chuta essa bola aqui com um ângulo de inclinação, um ângulo teta, esse zelinho cortado, essa letra grega chamada teta, tô te dando seno e cosseno de teta, 0,6, 0,8, a gravidade puxando as coisas pra baixo é g igual a 10, metros por segundo ao quadrado é a aceleração da gravidade, eu quero saber o alcance, quero saber a altura máxima, eu quero saber o tempo de subida, o tempo de descida, o tempo total de voo, qual seria o melhor ângulo pra essa bola aqui chegar o mais alto possível, pra ela chegar o mais longe possível, então eu tô te fazendo aí um exercício de física de cinemática, de lançamento oblíquo, não é um lançamento vertical, não é um lançamento horizontal, é um lançamento torto, inclinado, oblíquo, e aí a gente vai fazer todas as perguntas que dá pra se fazer, e aí qualquer outra variação que você encontra no seu vestibular, na sua Favest, no seu Enem, na sua Unicama, na sua Unesf, na sua Uninove, vai ser no fundo aplicar de novo o que eu fiz agora, só que com um contexto, uma bola de basquete, uma bola de vôlei, é isso aí. Então o que a gente vai começar a fazer? Tem dois grandes segredos que resolve um problema desse, que é o primeiro é o seguinte, aqui é um lançamento oblíquo, ele tem uma inclinação, é esse ângulo teta aqui, que lembrando, eu te falei quanto é seno, quanto que é cosseno, 0,6 e 0,8, poderia te falar que o ângulo é 30 graus, 45 graus, 60 graus, e aí você ia precisar saber o seno e o cosseno de cabeça pra mim, com aquela tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, a raiz vai no 3 e também no 2, a tabelinha do seno, cosseno, pros ângulos notáveis, 30, 45 e 60 graus, mas aqui é o ângulo teta pra facilitar as contas, não vim aí com essas zoeiras aí de raiz de 3, de raiz de 2, tô colocando aqui um ângulo teta, que é um ângulo cujo seno é 0,6, e o cosseno é 0,8, isso aqui está sendo dado, denunciado, pros nerd aí de plantão, só de curiosidade, esse ângulo aí é o ângulo de 37 graus, mas isso não importa agora, o que importa é você saber que o seno eu tô te dando que é 0,6, o cosseno é 0,8, aliás, inclusive, pra nerdar bastante, seno ao quadrado mais com seno ao quadrado é sempre igual a 1, dá pra verificar que essa fórmula é verdadeira pela relação fundamental de trigonometria, mas toda essa introdução aí de 2 minutos e meio foi mais pra te dar uma enrolada, pra fazer uma grande sacanagem, e aí tem dois segredos que vão resolver o tal do lançamento oblíquo, o primeiro deles é você decompor, é você quebrar essa velocidade aqui, 10 metros por segundo é a velocidade inicial que você chutou essa bola, que o canhão jogou essa bomba, que você jogou a bola de basquete, deu uma arremessada ali de vôlei, o ângulo teta, ele você vai ter que, meio chato, né, ir pra nordeste, não vá pra nordeste, nordeste é a mesma coisa que norte mais leste, então a primeira coisa que a gente vai começar fazendo é decompor esse vetor, esse vetor aqui ele tá torto, tá inclinado, fazendo ângulo teta, eu vou decompor nordeste, norte mais leste, lembra que na física a gente não gosta de pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, a gente gosta de norte, sul, leste, oeste, cima, baixo, direita, esquerda, então aqui a gente vai começar quebrando esse cara aqui, essa velocidade de 10 metros por segundo, perdão, 10 metros por segundo, em duas componentes, uma horizontal e uma na vertical, lembrando que se eu travar minha mão aqui, eu descer aqui pra essa componente horizontal, eu passo pelo ângulo teta, eu vou com o ângulo teta, então essa componente aqui, deitada na horizontal, no eixo X, ela é a componente que vai com o cosseno, e essa aqui, se eu colocar minha mão e fizer pra cá, eu não passo pelo ângulo teta, eu vou sem o ângulo teta, então essa na vertical, no eixo Y de pé, é a componente que vai com o seno, tá, então deitada é cosseno, de pé é seno, então a velocidade é 10 metros por segundo, aqui coloco, deita aqui pra baixo, na horizontal, deitado vai com o ângulo, com o ângulo, cosseno, cosseno de teta é 0,8, quanto que é 10 vezes 0,8 é 8? 8 metros por segundo, essa é a velocidade na horizontal, no eixo X deitado, aí na vertical, qual que vai ser aqui, essa brincadeira, vamos decompor aqui pra cá, trava seus dedos aqui, vem aqui pra cá, você não pega o ângulo teta, você vai sem o ângulo teta, sem é seno, né, sem é seno, e o seno eu falei que é quanto? 0,6, quanto que é 10 vezes 0,6? 6, 6 metros por segundo, essa aqui é a velocidade inicial, no eixo Y, vertical de pé, então você tem uma decomposição de vetores aí, onde aparece o seno, o cosseno, inclusive é por isso que eu dei, esse é o primeiro grande segredo, pra você resolver lançamento oblíquo, qual é o outro segredo? É você lembrar que aqui no ponto máximo, a velocidade vertical é nula, a velocidade vertical é nula no ponto mais alto da trajetória, por quê? Porque o corpo sobe, 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 para, desce, 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 então nesse ponto, que é onde ele tá subindo pra cima, depois ele vai descer aqui pra baixo, ele sobe, 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 para, desce, 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 a velocidade na vertical, na vertical, ela é nula, então é interessante você lembrar aqui nesse ponto mais alto, pode até colocar aqui, a velocidade aqui, vertical, vamos chamar de Vy, ela é igual a zero, no final de contas, se ela não fosse zero, o corpo continuava subindo, lembrando que a velocidade horizontal, ela se mantém constante, esse é o segundo segredo dessa brincadeira, junto com a brincadeira ali da altura, que é você lembrar que na horizontal não tem aceleração, então na horizontal é Mu, movimento uniforme, que só tem uma equação, que é a equação do sorvete, e na vertical, como tem a aceleração da gravidade, que eu falei que é G igual a 10, aí não é um Mu, aí é um Muvi, tem o sorvetão, o Vovó Ateu e o Torricelli, se você também embaranar com essas palavras, que você não gosta de física, nunca viu um Vovó Ateu, nunca viu um Torricelli, nunca viu um sorvetão aí, pois é, só viu um sorvetinho, a gente vai brincar com essas equações, então deitado aqui na horizontal, vai ser um Mu, vou até colocar aqui ó, deitado na horizontal, no eixo X, vai ser um Mu, movimento uniforme, e na vertical de pé, é um Muvi, movimento uniformemente, variado, então Mu, movimento uniforme, Muvi, movimento uniformemente, variado, vamos começar brincando aqui no ponto de altura máxima, vamos começar fazendo que, qual que é a equação, a gente quer de pé, na vertical de pé, aí é Muvi, tem o sorvetão, tem o Vovó Ateu e tem o Torricelli, vamos brincar de Vovó Ateu, vou escrever aqui a equação do Vovó Ateu, qual que é a mesma equação do Vovó Ateu, acho que é essa aqui, V é igual V0, mais A vezes T, lembrando que eu estou olhando no eixo vertical, de pé, no eixo Y, qual que é a velocidade final, pensando aqui no ponto mais alto, estamos olhando aqui o ponto mais alto, no ponto mais alto a velocidade na vertical é zero, lembra que ele sobe, 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 para, desce, 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 então na vertical, a velocidade vertical dele nesse ponto aqui, qual que é a velocidade vertical dele nesse ponto aqui, é zero, qual é a velocidade inicial, cuidado para não falar que é 10, estamos olhando a vertical, então não é o 10 que você está de olho nele, você tem que vir aqui e estar de olho no 6, que é a velocidade vertical, aí a aceleração na vertical, é a aceleração na gravidade, que é G igual a 10, eu dei para você que G é igual a 10, só que a gente vai colocar como menos 10, por quê? Porque esse 6 na hora que a gente colocou, essa velocidade inicial aqui no eixo Y vertical, é 6 para cima, a gravidade é G igual a 10 para baixo, então se um está positivo, o outro tem que entrar negativo, e aí aqui vai ficar vezes o tempo, que eu não sei quanto que é o tempo, vou passar esse 10T para o outro lado, ele está subtraindo, ele passa somando, vai ficar que 10T é 6, passo 10 dividindo, quanto que é 6 dividido por 10? 6 dividido por 10 vai dar o quê? Vai dar 0,6, 0,6 o quê? 0,6 segundos, 0,6 segundos é o tempo, é o tempo para sair daqui e atingir a altura máxima, esse é o tempo de subida, a gente até pode vir aqui se você quiser e chamar esse tempo de TS, 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 o que é TS? É o tempo, o tempo do quê? É o tempo de subida, se o tempo de subida é 0,6, você sabe me dizer quanto que é o tempo de descida? O tempo de descida também vai ser 0,6, 0,6 para subir, 0,6 para descer, por quê? Inclusive por uma questão de simetria, o tempo para subir para cima é igual ao tempo para descer para baixo, é como se aqui fosse o espelho, aqui fosse uma cópia da esquerda e uma cópia da direita, o mundo de Alice, 0,6 para subir, 0,6 para descer, e aí quanto que vai ser o tempo total? O tempo total de voo é o tempo de subida, mais o tempo de descida, 0,6 com 0,6, vai dar 1,2, 1,2 o quê? 1,2 segundos, então você já tem o tempo de subida, o tempo de descida e o tempo total de voo, agora eu quero achar qual é a altura máxima, qual que é a altura máxima em metros, que é essa bola aí de basquete que você jogou, qual a altura máxima que ela atingiu, então ainda na vertical já usamos o vovô ateu, vamos usar qual? Vamos usar o Torricelli, qual que é a equação de Torricelli? A gente aprendeu como é que é, a equação de Torricelli a gente aprendeu assim, V quadrado é igual a V zero ao quadrado, opa, V zero ao quadrado, mais 2A delta S, essa é a equação de Torricelli, a velocidade aqui, lembrando que a gente está olhando na vertical, na vertical até o ponto mais alto, no ponto mais alto a velocidade vertical é zero, zero aqui, zero, zero ao quadrado, a velocidade inicial na vertical é esse 6, vou colocar aqui 6 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, na vertical é o G igual a 10, só que a gente vai colocar menos 10, pelo mesmo motivo que a gente citou aqui, que aqui a gente está usando esse 6 para cima, e esse 10 na verdade é para baixo, então é legal colocar não 10, mas menos 10, e quanto que é o delta S? Na vertical o delta S é o que a gente está chamando de H, essa altura aqui, essa altura máxima, vamos chamar aqui de H max, H max, não sei se você é max, o que é H max? É a altura máxima, aí 0 ao quadrado é 0, 6 ao quadrado é 36, aí esse aqui, menos com mais vai ficar menos, e 2 vezes 10 vai dar 20, passa para esse lado, ele está negativo, vamos passar positivo, 20 vezes H max, que é a altura máxima que esse objeto atingiu, aí nesse voo dele, é igual ao quê? 6 ao quadrado que é 36, dá para dividir os dois lados por 2, aqui vai dar 10, e aqui vai dar 18, e aí eu vou passar o 10 dividindo, quanto que é 18 dividido por 10? 18 dividido por 10, eu vou dar o quê? 1,6, 1,6, perdão, 1,8, 1,8, né? 1,8, dividido por 10 é 1,8, 1,8 metros, e 1,8 metros é a altura máxima que essa bola aqui vai atingir, 1,8 metros, é a altura máxima que essa bola atinge, e aí qual que era a outra pergunta? Qual que era o alcance? Aí é o alcance, repara que ele está deitado, ele está na horizontal, na horizontal não é move, na horizontal é mu, aí não é sorvetão, vovô ateu, torre de ele, inclusive nesse caso que eu fiz agora na vertical, eu usei o torre de ele, eu usei o vovô ateu, poderia ter usado sorvetão, eu deixo para você, tenta o sorvetão, você vai ver que vai dar a mesma coisa, essas respostas vão bater, porque a gente acertou o exercício, porque eu vi o gabarito, eu sei que eu estou acertando, e o alcance aqui, aí é deitado na horizontal, aí é mu, aí é um mu, aí o mu é a equação, não é o sorvetão, é o sorvete, então qual que é a equação do sorvete? Vamos colocar aqui, S é igual a S0 mais VT, estamos olhando agora na horizontal, aí o espaço S que ele anda na horizontal, é o que a gente está chamando aqui de A, chamado alcance, alcance que essa bola atinge, o espaço inicial a gente sempre pode falar que é zero, partiu aqui da origem do plano cartesiano, a origem ali que é o zero, e aí a velocidade na horizontal, é quanto que é? É 8 a velocidade na horizontal, só que agora eu estou na dúvida, se o tempo eu uso 0,6, ou se eu uso 1,2, o alcance que é a altura máxima, a gente usou na hora de calcular a altura máxima, a gente usou qual tempo? A gente não usou nenhum tempo, mas a gente usou uma velocidade que a gente achou, na vertical, brincando, na altura máxima, só o tempo de subida, no tempo de subida você atinge a altura máxima, agora o alcance na horizontal, você precisa do tempo de subida e do de descida, o alcance ele é obtido com o tempo total de voo, diferente da altura máxima que você atinge depois de 0,6 segundos, o alcance você alcança, você alcança o alcance, você alcança ele depois de 0,6 com 0,6, de 1,2, então aqui o tempo não é 0,6, é 1,2, porque é o tempo para o alcance total, 8 vezes 1,2, 8,9 vai dar 9, vamos ver isso aqui, 8,9,6, 9,6 né, 80, 90, 9,6, 9,6 o que? 9,6 metros, esse é o alcance que esse amiguinho atinge, ele poderia pôr um item blind, falando, ah tá, esse ângulo aqui é o ângulo de 37 graus, qual seria o melhor ângulo para você ter o maior alcance? Aí tem o pessoal mais nerd que decora, o ângulo para o maior alcance qual que é? Para o maior alcance é o ângulo de 45 graus, você pode pensar que um lançamento horizontal você lança com 0 graus, um lançamento vertical você lança com 90 graus, por simetria o cara do meio, que vai te dar o maior alcance, é o ângulo que está entre 0 e 90, o velho no meio é 45 graus, para atingir a altura máxima, mas você sabe né, aí o ideal é você fazer o que? é você jogar para cima, não existe a opção melhor para jogar uma bola o mais alto possível, que em vez de jogá-la assim, você só vai pegar ela e jogar ela aqui, arremessar ela para cima, então essa aí foi uma brincadeira, vou até sair da lousa para você dar um print screen, olha só que legal hein, olha só que divertido, agora você sabe tudo sobre o lançamento horizontal, e os exercícios que caem no seu vestibular, eles vão ser variações dessas brincadeiras, eu espero que você tenha gostado, a gente se vê na próxima, tchau tchau, até mais. E aí 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 Obrigado.